E aí, dinossauros e dinossauras! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de... Pokémon Brick Bronze! Exatamente, pessoal! Mais um vídeo dessa série maravilhosa, galera! Sim, essa série que eu acho que vocês estão curtindo e eu também gosto demais desse jogo incrível do Roblox! Bom, não se importem aí, pessoal, com os barulhos de fundo dos passarinhos, né? Que eles sempre estão aí, né? Piano, piano, piano... Mas, bom, não culpo eles. Eles, pelo menos, estão aqui pra me fazer companhia. E, bom, pessoal, no episódio passado nós capturamos um Nimble. Sim, só que esse Nimble aqui é outro Nimble, pessoal. Eu capturei aqui. Eu treinei aqui os EVs dele, né? Tudo em ataque. Foquei tudo em ataque, galera. Pelo amor de Deus. E, bem... Eu, particularmente, né? Capturei outro Nimble. Esse Nimble aqui pode ser o Lex lá da box, mas não é o mesmo. E eu upei ele, né? Até o 10. E o Goku, né? Que é aí... O nosso Monferno tá no... Como é? Está aí no level mais alto, né? Que a gente tem, que é o level 20, cara. E, bom, hoje eu acho que a gente vai enfrentar o ginásio. Se não dá pra enfrentar nesse episódio, nós vamos enfrentar no próximo, tá bom, galera? Bom, eu espero que não se incomodem muito, né? Bom, eu tô falando um pouco mais baixo, porque minha irmãzinha mais nova, que eu falei já, que nasceu, está dormindo. Tanto que eu abaixei o volume do jogo, vocês não estão conseguindo ouvir nada, né? Mas vamos lá. Bem, vamos dar aqui o nome pra ele, né? Pro nosso Kamen Rider, né? Que esse aqui é o nosso Kamen Rider. Kamen Rider, beleza. E pronto, vamos aí pra eles aqui, então. Vamos lá. Eu acho que é agora que não dá pra escutar a minha minha voz, né? Porquanto que o barulho do Poké Center aqui é muito alto, tá ligado? Meio, eu tô devendo fazer essa batalha aqui. Então, pera aí. Bom, pra quem tá no tutorial aí pra ser o par level aí, é aqui. É nesse local aqui, galera, que eu fui descobrir um dia desse. Eu não sabia. Opa, pera aí, não caiu esse cara, pera aí. É, não dá nada. Que é com esse mano aqui. Esse mano, ele vai falar, né? Que a cada dia, né? Ele vai batalhar. Então, vamos lá. É, se voltar, né? O jogo não tá tão lagado, né? Que ele ainda assiste mais vezes e tal. Então tá de boa. Kamen Rider, você vai ter que sair porque... Eu lembro que quando eu fui jogar em off, essa combi maldita foi lá e mandou um... Mal angustio. E humilhou o meu Kamen Rider. Então, vamos lá. Mandou um Ember aí. E foi pro Vasco. Pronto. Vamos lá. O Goku vai pegar 105 e o Kamen Rider também 105. Vai tá level 11, quer pra ter double kick. Ó, aí. Hum, que chique, cara. Que chique. Vamos lá. Vamos colocar aqui... No lugar do tempo. Não, não tem como não. Eu sei que ele é do tipo inseto e tal, mas... Rapaz, usar um pokémon do inseto, velho. Contra esses... Mano aqui, velho. Pelo amor de Deus. E bem, eu vou receber 2 mil de grana. Então isso aqui é muito útil. Aí ele vai me dar toda vez um Lost Switch. Que é esse item aqui. Cadê? Item que é? Item... Medicina. Aqui, ó. Esse bicho aqui... Servem, se eu não me engano, pra evoluir o Alcraine. Aquele pokémon do tipo fada. Então, bora lá. Vamos continuar aqui nessa jogatina. Depois que a gente derrotou aquela menina do TJ Clipsy, a gente vai vir pra cá. Porque eu não sei se vocês repararam nos vídeos, mas... Tinha uns caba aqui, uns manobrau aqui, tudo construindo as coisas. Então, vamos aqui pra... Vamos pra cá. Pegar essa pepita, né? Esse... Nugget. Aqui o nome é Pepita, né? Mas... Tô nem aí o nome da... Tanto faz o nome pra mim que o nome não importa muito. Então, vamos lá. Deixa eu ver se esse cara aqui batalha. Que eu lembro que ele batalha... Eu acho que ele batalhava. Não sei. Não. Pelo visto, não batalha. Mas essa menina aqui batalha. Eu sei que ela batalha. É. Eu... Não quero me confundir não, rapá. E cara, eu acredito... Eu... Eu mesmo acredito que a gente já vai conseguir aí um... O nosso último... O nosso terceiro Pokémon, tá ligado? Ah! O Charme. Pô, aí pra mandar aqui um golpe, vou mandar... É que estou enxinando até o Fantasma. Por favor, não fica apaixonado. Não! Vou ver que o Camerider é muito forte. Por favor, mano. Que ataca. Aí, ataca. 78 de experiência. Eu vou upar mais um Camerider. Porque, como vocês viram, eu já upei muito, mas muito mesmo aí. Como é? Eu já upei muito, mas muito mesmo, cara. Meu Deus. Eu já upei muito o Monferno, então tá na hora da gente chupar o Camerider. Até porque o próximo ginásio é de tipo fogo, né? E eu não tenho Pokémon de água. Nessa série, o Gaia... Eu vou usar o Gaia como físico. Então, eu não vou... O Surf vai ser só utilizado como pra... Mas... Pra alguns Pokémons. E eu vou voltar na primeira rota depois. Pra pegar o CUT. Aqui, Electrike. Pra quem quiser aí um... Um Electrike. Se eu não tiver... Eu gosto mais do BlackBonectrike. Não. Eu não vou chegar a usar ele. Vou mandar um Assurance. Lier. Agora, se a gente finaliza aí com o Teiko. Não. Teiko não. Acho que o Tony. Eu vou ver que esse bicho é elétrico. Beleza. 101 dias de experiência pra mim. E quanto dinheiro você vai me dar, meu rapaz? 256. Cara, é muito bom você ficar rebatalhando com os caras. Porque... Mano, é muito bom. E pra caso vocês queiram um Pokémon do Super Elétrico. Aqui é um lugar perfeito. Meu amigo, eu tenho... Electrike. Se eu não me engano, tem Palm. Tem... É... Yumper. Pra caso, quem quer... Tem um Boltande. Sbarip. Ok. Também quer ter um Amphoros. Que na minha opinião é um Pokémon muito massa. Então, é... É ICGG, mano. Vamos ver aqui. É, o único problema que eu tô droga é que você só fica saindo. Saindo, saindo, saindo. Vamos lá. Mano, eu acho que hoje não vai dar pra enfrentar o ginásio. Olha, abre. Obviamente, eu não vou abre. Eu não quero abre. Abre pra mim é um Pokémon que já morreu. Abre. A última vez que eu fui usar um abra, cara, é muito chato, na minha opinião. Muito chato na Capitulana e tal. Mas eu não vou ficar... Eu não tenho Quick Ball, tá ligado? Eu sei que a gente consegue, tá ligado? Aqui é consegue. A gente consegue Quick Ball. Esse cara aqui também é batalha, cara. É muito, mas muito bom, cara. Com... GG, velho. Poshina, Poshina, Poshina. Pokémon que o mais que muito subestime, eu acho ele muito legal, o Poshina. Beleza, eu já fui pro Vasco. Mas é muito bom, cara. Cara, eu acho que o vídeo de hoje vai ser bem mais longo, por conta que eu vou enfrentar o Ginado e, ao mesmo tempo, ocupar o Crane Rider. Então vai ter bastante corte. Até pode rolar uma time left, você tá ligado? Mano, vai... Ninguém sabe. Então, vamos lá. Beleza. Aí o Teói... Ele pode batalhar de novo. Então, beleza. Vamos lá. Aqui tem essa mina que, obviamente, eu não vou deixar de batalhar com ela. Além dela ser bem gatinha. Meu Deus, eu sou muito mulher, hein, mano. Pelo amor de Deus, cara. Anotei aí. Gutardino. O... Gutardino 23. O canal mais mulher do que tem. Ah, meu Senhor. Eu não sei por que. Eu gosto mais de essas coisas. Marip. Mano, aqui tá uma luta de... Dois bichos... Força, tá ligado? Ah! Nossa! Tá, vou indo a... Ei! É sério. Mano, o Camer Rider tá valendo muito, dá pra ele usar. É! Haha! Mano, o Nimble já tem bastante velocidade quando ele é a Nimble. Assim! Vai. Ainda tô gripado agora. Ainda não melhorei. Ah, não é possível que eu vou ter que fazer isso, velho. Volta, Goku. Vou mandar só um Mac Punch pra ele ficar bem manso. Toma um Mac Punch aí, ó. Pou! Me riu. Beleza. O Goku não tá upando tanto, né? Porque olha o level do cara também, mano. Passei... Mano, passei um tempo... Passo, velho. Tentando... Coisar, como é? Eu passei o tempão, velho. Tentando... Só o pano ele, pra vocês ter ideia. O Camer Rider foi só o pano no XP Share. E antes de você enfrentar o ginásio de... De elétrico... Tá aqui o melhor farm de XP. Vocês podem estar se perguntando... Por que que eu tô falando isso? Por conta disso aqui, galera. Ele tem só um Pokémon. E esse Pokémon é um Dunspurce. E o Dunspurce... Dá muito XP, galera. Se liga. É, né? O problema é que... Ai, Roll Out, mano. Rapaz, eu vou usar... Mano, eu vou usar o Nimble até o final, agora. O Nimble é... Como muito macho. Ele é macho, velho. Apesar realmente que ele é macho, né? Literalmente. Ai, meu Deus. Dá um medo, velho. Pode ser. Ele tá com um pouco a vida. Mas já GG. O Double Kick já é o suficiente. E... Beleza. O Dunspurce foi de a racha pra cima. E olha o XP que ele me deu, cara. Isso aí é muito bom. Se eu quiser, eu posso evoluir o Nimble agora. Mas eu quero evoluir ele só depois. Vou pegar aqui essa Quick Ball. Que ela tá... Obviamente. Como eu já joguei, já o jogo já sei. Algumas coisas do jogo. Então... É GG, galera. GG. É, mas alguma coisa de moção GG. GG. Como é isso aí? Eu vou ali recuperar o Pokémon. Vamos lá. A minha irmãzinha acordou. Eu acho que vocês não vão estar nem escutando. Por conta... Que eu tô falando alto e tal. Mas tá aqui, galera. Olha que ginásio maneiro, velho. Olha isso, mano. Olha isso. Com certeza é um dos ginásios que eu mais gosto deste jogo. O que eu mais gosto, cara. É o de terra, mano. O de terra. Não é nem porque eu já falei, né? Uma vez que o de terra é uma favorita. O tipo terra. Eu já devo ter falado aqui no canal. Que o tipo terra é um dos meus favoritos. É um dos meus tipos favoritos. Então, beleza. Vamos lá. Bom, minha mãe tá só gritando aqui no meio do fundo, né, mano. Pelo amor de Deus. Eu vou ter que cortar o vídeo pra... Pra resolver ali um negócio. Porque senão... Vai dar briga ali. E aí... Pronto. Elas já se calaram. Beleza. Bom, não me levem a mal não, galera. Não me levem a mal. É porque... É porque eu tô precisando gravar pra vocês. Estou há muito tempo sem gravar. Mas vamos ver aqui. Mano, eu tô gravando esse vídeo, velho. Eia, mano. Não tem como. Meu Deus, velho. Eu não vou ensinar o cut. Mano, tem que ser doente. Ó. Me perdoem os fãs do cut aí. Mas tem que ser doente pra você ensinar o cut aí pro... No inferno. Beleza. Mano, para de crachar, jogo imundo. Tá, aqui tinha um negócio aqui. Eu tinha visto um negócio, velho. Muito bom. Vamos pegar aqui a Duskstone que tá aqui do lado. Essa aqui. Meu Deus, velho. Eu já sei de todo... Cara, eu já tô tão careca de saber do jogo. Que eu já sei de onde tá toda a localização de A a Z, mano. Dos negócios. Mas antes, galera. Vamos pegar o nosso terceiro Pokémon, galera. Que vai fazer parte do nosso time. Sai, menino. Que está nessa casa aqui, galera. Sim, eu vou salvar o jogo antes disso. Se você falar com esse... Como vocês podem ver? Sim, galera. Se você falar com esse cara aqui, ele vai lhe dar o Eevee. Mas deixa eu salvar o jogo aqui antes. Porque eu quero ver a Nature dele ou dela. Beleza. Peguei um Eevee. Vamos ver aqui a Nature dele. Naive. Beleza. Peguei uma Nature boa. Eu acho que eu vou ficar com esse. É, vou ficar com esse. Beleza, galera. Nem precisei... Ressalvar o jogo. Mas bom. Porque, galera. Eu vou usar um Lithium. Sim, vou usar uma Lithium. E isso, na minha opinião, vai ser muito útil. Bom, obviamente. Vamos aqui, né? Primeiramente, no Ginásio. O Ginásio é bem simples, cara. Não é... Não é um bicho de sete cabeças o Ginásio. Se você acha esse Ginásio difícil, cara. Eu sinto muito. Mas você é um otário que não sabe nada. Mano, meu Deus do céu. O barulho é tão grande que não dá... Eu acho que não dá... Nessa parte. Não está dando nem pra se dar minha voz. Vou até baixar o volume aqui. Espera aí. Pronto. Beleza. O cara tem um Manectric... Não. Manectric, ó. Manectric. Que vai me paralisar. Toda hora. Não, eu não sei. Galera. No início do jogo, vocês vão ter tanto rage. Assim, porque os caras só sabem ele paralisar. Não tem outra forma. Olha aí, ó. Olha aí, olha aí, olha aí. Meu Deus do céu, mano. O que é que é que é que é que é que é um... Não, pelo meu Deus. Olha aí, isso. Vai, Nimble. Cameran Rider. Mano, é chato. Porque aqui tem mais chance de você paralisar. E outra que se você acha que os Pokémon elétricos ficam paralisados, aqui não tem essa não, véi. Os golpes elétricos não afetam. Beleza. Eu botei mesmo assim. Me dá aí. A Eve provavelmente já vai upar. Não upou. Poxi. 139. Se o XP ele reparte metade, então não era pra Eve já ter upado pelo menos um com os dois levels. Deixa eu ver aqui. Ela tá level o quê? 5? Poxi. Peraí. 139 menos... Não. Eles levam em conta o número par. Então é 138. Quanto daria exatamente 138? Deixa eu ver aqui. Teria que ter algum cálculo, mano. Deixa eu ver. Se 60... Não, peraí. Se 60 não. Se... Quanto é que dá 130, meu? 50 mais 75 eu acho que dá... Não. Não, vai dar... Ah, mano. Eu não sei, velho. Mas era pra Eve... Opa, no mínimo, velho. Mas qualquer coisa me corrigem aí nos comentários, tá ligado? Aí vai... Aí a gente já fica quente. Bem, vamos lá, né? Vamos enfrentar o outro mano. Aí eu vou dar um corte no vídeo. Aí a gente vai aí pro... Partir aí pro negócio. Bom, isso aqui é bem simples fazer. Só... É isso aqui e pronto. Bom, vem pra cima. Bora, Cameride. Bora, Cameride. Vamos ver aqui. Ainda bem que eu acho que o... Manectra... Ah, vai... Ah, já vai mandar o Thunder Wave. Ó. Já manda o Thunder Wave. Meu Deus, o picho nojento, velho. Eu tenho raiva de Pokémon que só sabe usar Thunder Wave. O Astro Run... Mano, o Nimble, por enquanto, tá muito fraco, cara. Ele não tá tão forte, tá ligado? Ele não tá tão forte não. É, agora eu vou. Mari... Ó, eu vou fazer o seguinte. Isso aqui é arriscado, mas eu vou jogar a... Logo após, vou jogar o Cameride. Ainda bem que eu já tô paralisado. E logo após, vou jogar o... Goku, galera. A Lifion, eu não faço ideia qual vai ser o nome dele, porque é literalmente um homem, cara. É um macho. E eu não sei porquê, cara. Eu me incomodo muito com o Lifion macho, cara. Eu não sei porquê. Eu sempre imagino a Lifion como a Lifion, e não como o Lifion. Mas eu vou procurar aí algum personagem aí, porque eu costumo dar nome de personagens e tal. Vou level 7. É, não vou pro level 8. Ah, besteira. Tá. Eu quero ver um negócio. Quanto de dinheiro que eu já tenho? Olha aí, 11 mil, galera. Olha isso. Vamos lá. Eu acho que eu já vou ter que dar um corte no vídeo. Vai ser um... Eu acho bem rápido, né? Porque eu vou upar meus pokémons. Aí o cara vai lá, tá com os pokémons tudo level 100, tá ligado? Aí a gente vai enfrentar o líder. E só sucesso, galera. Só... Vamos tá só o ouro. Peraí. Atchim! Pronto. Então bora lá. Recupera aí. Na moral, enfermeira Joy. E... Bora lá. Bom, vamos aqui, né? E bom. Eu vou cortar um corte no vídeo, pessoal. Eu já volto com vocês, viu? Então até... Até... Não, até mais não, né? Até daqui a pouco, galera. Vou upar aqui os pokémons. Bem aqui no cabinho. Deixa eu só mostrar, né? Porque aí vai ser só sucesso. Que no caso é esse caminho aqui do Dunsports. Eu vou upando aqui. Aí eu volto com vocês depois, beleza? Então... Até daqui a pouco. Beleza, meus caros amigos. Eu voltei aqui. E agora, cara. Vamos lá. Vamos enfrentar esse ginásio dos cria aqui. Bom, o ginásio tá fácil. Mas... Ah! Aliás, deixa eu mostrar como é que tá meu time. Meu Eevee tá no 18. O Kamen Rider já tá no 20. E o Infernape já tá no... O Infernape, não. O Monferno já tá aí no 25. Bom, eu caberei o Manidorina aqui pra eu poder usar aqui o... O Cutinela ali. Aí já vou começar usando. Vamos aqui nem ensinar pra ela. Porque eu não vou usar o Manidor Queen. Eu já tenho um pokémon de tipo veneno em mente. Apesar que o único tipo que eu gosto de repetir é o tipo dragão, o tipo terra e o tipo grama. São os únicos tipos que eu gosto de repetir. E o tipo fogo também, já que nunca se sabe quando é que você vai se precisar e tal. Mas vamos lá, né? Vamos recuperando aqui os pokémons. Bora lá. Ia, mano. Deu uma crachada enorme agora. Bom, vamos lá, né? Vamos... Vamos aqui pro ginásio agora. Bom, beleza aqui. Vamos lá. Kamen Rider. Vamos colocar ele na frente. Porque ele vai ser o nosso triunfo para derrotar o líder de ginásio do tipo elétrico. Sim. Primeiro ginásio é do tipo elétrico. Então, vocês já podem ficar ligados, né? Eu acho que já tava bem óbvio, né? Já tava bem óbvio aí. Então, bora lá. Vamos aqui. Bom, aqui não é tão complicado não, galera. Ó, relaxa. Ó. Caso que você vai jogar esse jogo, é só você fazer isso aqui e GG. Vamos lá. Não se sabe como o líder está. Se ele tá mais hardcore. Se ele tá fácil. Mas, vamos lá. Ia. Oxe, bugou. Ai, amém. Vamos lá. É o Chad. Vamos aumentar aqui o volume. Vamos jogar quem? Um Shinx. E eu vou de Kamen Rider. É, aqui já não vai dar certo. Mas, eu vou mandar um Double Kick. Ia, mano. Tirou. Ai, meu Deus. Deu. É, também deu crítico. Charge. Vai aumentar a defesa especial, mas não vai aumentar. Não vai aumentar nada, resumindo. Vamos lá, Surrens. Ia, mano. Bugou, velho. Pera aí, galera. Pera aí, que eu já volto. Ah, não. Bugou não. É porque realmente tava demorando pra carregar. Deixa eu ver se era a internet aqui. Era a internet, galera. Por isso que bugou um pouco. Não se importa. Vamos lá. Vamos lá, Pikachu. Vamos ver se você é macho. Cara, meus pokémons já estão prontos pra enfrentar um ginásio tipo fogo, velho. Que é level 20, velho. Meu Deus. Acho que eu acabei me empolgando demais, viu? Vamos mandar aqui um Assurance. É, não tirou nada aqui. O cara tá acirrado a luta. Vamos lá. Mano, eu acho que eu vou ganhar, viu? Já vamos mandar um Double Click aqui. GG, mano. Primeira Insignia. Boa, mano. 315 de XP. Vamos ver quem é que vai upar. É, me deu 2.240 contos. Mano, obrigado, velho. Olha que coisa linda, velho. Primeira Insignia. Arc Dead. Vamos ver aqui. Meus pokémons podem ir até o 20, né? Meus pokémons vão começar a meibrizear até o 20. Pokémons por troca. Como é que é saber, cara? Eu não tô nem aí, mano. Vamos lá. Aqui vai aparecer o Jake, né? Ih, mano. Caba bugado, velho. Ele vai me dar aí o RTD. Que vai ser onde a gente pode batalhar. A gente pode ir pra trocar, cara. Um monte de coisa, velho. Tem um monte de coisa. Vou até mostrar aqui pra vocês. Eu não vou entrar na sala, né? Obviamente. Tá aqui. Que esse negócio aqui é pra... É pra códigos que tem no jogo. Criator código. É... Deixa eu ver. Aqui também tem esse negócio que só compra por robux, tá ligado? Mas aqui, ó. Battle Coliseu. Trade Resort. Mano, tem um monte de coisa. Eu não vou entrar aqui, não. Por conta que... A gente ainda não tem pokémon pra trocar com a galera e tal. E outra que eu acho que eu não vou usar pokémon por troca. Mas, caso que você queira usar, é só você ir aí. Vamos lá. Bom, eu nem expliquei, né, direito, né, sobre... Sobre isso aqui, né, galera. Vocês viram, né? Mas eu não falei. Que eu capturei uma Nidorina, cara. Pra eu poder usar o Orox Mesh, quando ela evolui pra Nidoqueen. O... Deixa eu só ver os ivers dela. Um, mais ou menos. Eu uso aí os... O Orox Mesh, o Surf e o Cut, que são os principais aqui. Então, bora lá. Vamos continuando aqui. E lembrando, cara. Eu já tava conversando com uns caras aqui. Porque eu quero ver se eles vão me dar aí algum pokémon. Que eu vou usar aqui na série. E qualquer coisa, galera. Se vocês querem algum pokémon, é só doar. Eu vou doar pra cada um de vocês, mano. Porque eu sou de cria. Eia, mano. Bugou, velho. Eu não acredito, velho. Ah, tá. Mano, o meu random... O meu random não. Tá randomizando tão baixo, velho. Que é uma maravilha, velho. Tá tão... Mano, tá lisinho, mano. É lisinho. Tá. Mint Blush. Não vou querer. Aqui vai ter alguns pokémon que a gente já encontrou nas rotas anteriores. Então, nenhum vai me chamar a atenção. Então, já bora pra cá, galera. Onde a gente vai finalizar o vídeo. Meu Deus, velho. Para de crachar jogo imundo. Pelo amor de Deus. Mano, vocês podem estar escutando um barulho de vapor aí. É porque já tá na hora do meu almoço. Mas beleza. Ah, aqui vai ter um cabinho aqui. Que eu acho que ele é da liga, mano. Ele vai me dar aí um negócio de run. Que isso aí, galera. Pra quem não sabe. É um negócio pra... Mano, tá muito alto. Pelo amor de Deus, tá. É um negócio pra correr e andar, tá ligado? Aqui na savana vamos ter alguns pokémons aí. Que obviamente... Como aqui é um lugar de savana. Vamos ter pokémons que são animais que normalmente vivem em savanas. Entendeu? Então... É, então já é de se esperar. Aqui... Vamos ver. Mano, chega bugou. Blizzle. Pois é, mano. Não tem muito pokémon aqui que eu vou usar, cara. Eu não... O único que eu vou usar vai estar lá pra frente. Então vamos lá, né? Bom, eu vou finalizar o vídeo aqui. Em frente dessa cachoeira, cara. Cara, sacanagem. Eu quero finalizar o vídeo e você tá sendo besta, mano. Cara, idiota. Midorã. Ainda bem que eu não me deu poison point, tá ligado? Eu acho que o Camer Rider às vezes pode ser imune, tá ligado? Mas eu não acho que não. Vamos ver aqui. Pelo visto ele é, porque até agora ele não ficou poison. Bom, pelo menos ganhei 153 XP e mais com o quê? 312 de grana. Pronto. Então, galera. Eu vou finalizar aqui na frente dessa cachoeira. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê seu like. Se inscreva no canal. Ativem o sino pra não perder as notificações. Esse jogo é muito maneiro. Você encontra ele no Roblox. Você também pode me adicionar. Meu nome é gutadino232. Então é isso. Valeu. Falou. Até mais. Meu Deus, quase que eu derrubei o celular. Hahaha.